Boa tarde para você, Deus abençoe, Nossa Senhora proteja você e sua família. Nós começamos esse tempo bonito de preparar para o Natal. Que alegria porque o nosso coração já se prepara, o nosso coração já se enfeita de alegria com a vinda de Jesus e por isso nós também vamos enfeitar nossa casa, nós vamos preparar para o Natal, nós vamos montar o presépio, nós vamos montar a árvore de Natal. A gente vai fazer tudo isso porque é um momento bonito e feliz do nascimento de Jesus. Então prepare mesmo o Natal na sua casa. Sabe, toda essa preparação externa que a gente faz, demonstra a preparação interna que a gente faz. Olha como que o Curumim é rápido, já botou a música de Natal. Curumim é demais, olha que beleza, é isso aí, olha que beleza. Nesse tempo bonito de Natal, eu queria lembrar aqui das pessoas que estão participando com a gente aqui. Participando como? A gente enviou para você no jornalzinho da Rede Vida e pediu para você atualizar seu cadastro, mas mais do que isso para que você mandasse seu pedido de oração. Olha aqui, olha, quem mandou para a gente foi a Célia Vicente Oliveira Rosa, Célia Vicente Oliveira Rosa, ela é da cidade Três Lagoas, Três Lagoas e ela está pedindo aqui pela minha família, pelo meu marido Miguel Fernando, Lucas, pelos meus afiliados Vitória, Bárbara e Pedro Henrique, rezamos então. Célia, aqui o seu pedido de oração aqui, vamos colocar aos pés de Nossa Senhora. Olha aqui, o amor de Deus nos envolve, nos envolve para que a gente seja amparado, protegido, conduzido, levado no colo e no coração de Deus quando o problema é muito grande. Por isso tenha certeza que se o problema é muito grande na sua vida, o Senhor coloca você dentro do coração dele e nada vai lhe acontecer. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a moção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar, contemplando os mistérios gostosos. Primeiro mistério, a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Vou rezar agora com a Annalice Moreira Prado. Annalice é de São José do Rio Preto. Annalice, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Tudo bem. Você está boa, Annalice? Ah, eu estou meio doador, mas com Deus... Ah, mas vai ficar boa, tenho certeza, viu? Vai ficar boa. Me conta aqui, Annalice, quais as intenções para a gente rezar com você? Então, pela minha saúde, né? Isso. Pela saúde da minha mãe, de toda a minha família e daqui dos meus vizinhos. E por você, que você continua forte e firme. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, vamos rezar, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada, Annalice. Deus abençoe você, viu? Deus abençoe você e sua família, viu? Bem, no segundo mistério nós contemplamos a visita de Nossa Senhora, sua prima Isabel. E eu vou rezar agora com a Ivanilda Cunha, Ivanilda Cunha de Pinheiral, Rio de Janeiro. Oi, Ivanilda, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. Você está boa, Ivanilda? Graças a Deus, o Senhor, Padre Juarez. Que beleza, eu também estou bem, que alegria você estar rezando com a gente aqui, viu, Ivanilda? Tudo bem, tudo bem, Padre Juarez. Graças a Deus. Me conta aqui, Ivanilda, quais as intenções para a gente rezar com você? As intenções? Isso. Primeiramente, é um prazer rezar com você, Padre Juarez. Obrigado. E quero oferecer esse texto para o meu esposo, Pedro, que está aqui do meu lado. Que beleza. Para Deus dar saúde para ele, para minha cunhada lá em Bom Jesus do Galho, a minha sobrinha Heloína e todas as minhas sobrinhas lá de Bom Jesus do Galho, lá em Minas, tá? Que beleza. E é um prazer rezar com você, Padre Juarez. Ó, é um prazer é meu, eu estou muito feliz, viu? Um abraço, Jesus te ama. Amém, amém. Vamos rezar assim, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso? O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, rogai. Deus é convosco, pois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Não, a senhora está ouvindo pela televisão, não pode, não. Abaixa bem a televisão, bem, me escuta só pelo telefone, viu, bem? Está toda baixinha. Está bem? Então, vamos lá. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mão de Deus, rogai por nós. Agora? Vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Vem cá, daça. Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os nossos pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Oi, Ivanildo, um beijo para você, para todos aí, Deus abençoe, viu? Deus abençoe seu marido aí, de lado aí, rezando junto, que bonito Olha aqui, no terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento de Jesus Que alegria para a humanidade E eu vou rezar com a Cleide Aparecida Francisco de Sales A Cleide é de São Paulo Ô, Cleide, boa tarde Boa tarde, Padre Juarez Você está boa, Cleide? Tudo bem, graças a Deus Ai, que eu estou emocionada de falar com o Senhor Ô, Cleide, eu estou feliz demais de você estar rezando com a gente aqui, viu, bem? Ai, Cláudio, nossa senhora Minha filha me escreveu, eu nem acreditei Conta pra gente quais as intenções para a gente rezar com você Eu vou ser rapidinha, Padre É pelas almas do purgatório Tá Pelos meus irmãos, é muito não dá pra falar Irmãos, cunhadas, cunhadas Sobrinhos, sobrinhos Paz e união no lar deles Isso Paz no Brasil, paz no mundo Eu peço, é dois pedidos especiais Sim Um pra minha filha, a Patrícia Sim Pra que Deus amoleça o coração dela Ela tem um coração muito duro É, né? Bom, mas Deus faz isso Às vezes é uma fase, né? Também Isso E pelos meus netos Isso E pelas minhas duas filhas, né? Patrícia, Érica, meu genro, Evandro Tá E por todos aí da Rede Vida Feita principalmente pelo Senhor Muito obrigado Mas muito obrigado mesmo Viu bem? Vamos rezar assim, olha Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Ai, padre, desculpa A minha irmã, ela vai fazer uma cirurgia Ivanilda É muito, muito perigosa Quarta-feira Então eu queria que o Senhor Pusesse ela em oração Por favor O nome dela é Romilda? Ivanilda Ivanilda Vamos rezar Isso Vamos rezar assim, tá? Pode rezar Ó, eu vou colocar nas minhas orações Mas vamos rezar na intenção dela também Pode rezar então Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Padre, eu esqueci das minhas joias mais preciosas, os meus netos. Pedro, Beatriz, Carolina e Henrique. Com certeza. Vamos rezar para ele, sim, com certeza. Viu bem, tá? Tá bom, padre. Pode rezar. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Cleide. Deus abençoe você, bem. Olha, no quarto mistério, nós contemplamos a apresentação do Menino Jesus no Tempo. Vou rezar com a Júlia Viana. Ela é de Santana do São Francisco, no Sergipe. Ô, Júlia, boa tarde. Boa tarde, padre. Como o senhor vai? Eu tô bem. Você tá boa, Júlia? Tô bem, graças a Deus. Que bom. Conta pra mim aqui, quais as intenções pra gente rezar com você? Então, primeiramente, eu queria agradecer o dom da vida. Isso. Pedir pela saúde e paz de toda a minha família. Isso. Em especial, a minha avó Miriam. Isso. Pedir rezar pelos nossos vizinhos. Rezar também pelos desempregados, em especial, a minha filha. Isso. Pela necessidade dentro do meu coração. Por você. Obrigado. Pela sua mãe. Muito obrigado. Do padre Robson e por toda a equipe da Rede Vida. Muito obrigado mesmo, Júlia. Muito obrigado mesmo. O nome da Júlia é bonito. É com um H, né, Júlia? Seu nome é Júlia. Com um H, é. Obrigada. Olha lá, invocado o nome dela. Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos vai hoje, perdoar as nossas crianças, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis com a minha tentação, mas livrar-nos de mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como é em princípio, agora e sempre, a todos os séculos e os séculos. Amém. Quem que rezou com a gente aí? Foi a Júlia, mas quem? Júlia, a avó dela e o tio. Ah, que beleza. Deus abençoe a todos, viu? Olha, eu vou rezar agora o quinto mistério e nós vamos contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. Vou rezar com a Andréia Roman, de Cascavel, no Paraná. Andréia, boa tarde. Boa tarde, padre. Você está boa, Andréia? Eu estou bem. Seja bem-vinda, viu, Andréia, para a gente rezar junto. Viu bem? Andréia, quais as intenções para a gente rezar com você? Padre Juarez, eu quero pedir pela saúde da minha mãe, Marli. Isso. Que está aqui rezando comigo. Pelo meu irmão Luiz Henrique, que também está aqui rezando junto. Isso. Pelo meu filho Valentim, pela minha sobrinha Isabela, por todas as almas do purgatório, pela alma do meu pai, Romeu Luiz Romã, e dos meus antepassados da família Romã e Bartinique. Com certeza. Também eu quero pedir pelos meus alunos da Pai de Santa Tereza do Oeste e todos os doentes. Eu quero pedir também pela minha filhada Maria Inês e por todas as pessoas que estão rezando conosco. Com certeza. Vamos rezar, Senhor, então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, viu Andréia, Deus abençoe você e toda a sua família, viu Gente, nós vamos rezar a salva rainha, eu quero lembrar da Geni Correia E agradecer, muito obrigado, viu, pelo cartão de Natal Obrigado mesmo e Feliz Natal para você e sua família, viu Geni Também a Eliane Donizete de Santos, ela me mandou uma cartinha, obrigado pela carta, Deus abençoe E a Maria Aparecida e o José Ribeiro fazem aniversário hoje, parabéns Deus abençoe Eles são casados, não é aniversário de casamento não, eles são casados e fazem aniversário no mesmo dia Olha que bonito, olha que bonito isso, tá vendo, olha aqui gente Também eu quero rezar pela Maria de Barreto de Jesus Pela saúde do Sebastião Silviano Ele é de Borda da Mata, Minas Gerais Deus abençoe Também a Vitória Ananias e a filha Rafael Que era pela Rosa Helena, a Rosa Helena, ela teve na bênção lá do Presépio, esposa lá com a gente Rezo por ela Quero rezar pela Rita Viadana de São José do Rio Pardo São José do Rio Pardo, Deus abençoe, que sempre reza com a gente Vamos rezar assim, ó Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós bradamos degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vouvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piadosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Falei para você no começo do programa É tempo da gente preparar e enfeitar a nossa casa Árvore de Natal, enfeites lindos, maravilhosos, tudo isso Mas casa de cristão, além de ter tudo isso, tem que ter um presépio Gente, por favor, Natal sem presépio não é Natal Não é Natal Essa semana eu inaugurei o presépio na minha paróquia E falei para todo mundo na minha paróquia Quero que toda casa tenha um presépio Por quê? Porque senão a gente fica com o Natal sem Jesus E aí a gente começa a querer ver Natal só em shopping Não, o Natal é dentro da nossa casa Por isso eu quero te mostrar esse presépio Esse presépio aqui é um presépio muito bonito Ele é de resina Além de ser de resina, ele tem as vestes de tecido resinado Olha que interessante As vestes, mostra aqui gente Aqui as vestes são os tecidos aqui resinados Olha que interessante É muito bonito mesmo Todas as peças do presépio Nossa senhora, São José, a vaquinha Cadê o burrinho? Qual é o burrinho? Ah, o burrinho está de cá Ah, o burrinho da... Ah, ele se vê a piada Fala, cadê o burrinho? Ah, falaram que era o Carlinho? Não, não O que é isso? Imagina Olha, olha aqui gente Os reis magos aqui Gaspar, Belchior e Baltazar Tá vendo? E o menino Jesus aqui no meio Aqui ó gente Fala uma coisa Cadê o... Ali ó, isso Olha aqui ó Deixa eu falar uma coisa Quando você... Vou dar uma dica Quando você monta o presépio nesse tempo do advento Você não coloca o menino Jesus Nossa senhora e São José Ficam ali olhando Esperando Jesus nascer Na noite do dia 24 Você chama a sua família Faz uma oração E coloca o menino Jesus Pedindo a bênção de Deus Porque Jesus nasce Eu quero que você tenha um presépio E esse presépio é muito bonito Vamos lá? Ó, o telefone é esse 0800-001-9000 Tá bom? 0800-001-9000 Presépio lindo Definição Olha as imagens que beleza É resina Resina Olha que lindo A definição desse presépio E além das roupas De serem roupas resinadas também Oi? 11 peças 11 peças Ó, carneirinho também aqui ó 11 peças Então vamos lá gente Vamos lá? 0800-001-001-9000 Gente, presépio na nossa casa Viu? Se você não tem presépio Pode ligar agora Pra esse telefone E o presépio chega rapidinho na sua casa Chega rapidinho 0800-001-9000 Tá bom? Tá certo? Hoje tem Tua família Ah, hoje tem mais família Às 10 horas da noite Que tá muito bom Tá especial Tá especial Tá especial E hoje tem também Tem também 3 horas da tarde Hora da família Que eu vou encontrar com você Pra nossa oração De toda a tarde Seja mais esse dia todo Em louvor ao Virgem Maria Deus abençoe você Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Eu disse que você Nasceu pra vencer Que já sabia o que você Tinha mesmo cara de...